O que é que acha de vir cá ao Presidente? Gosto que ele venha. Porquê? Porque gosto de ver e quero ver. Nunca ouviu? Não, senhora. Gostava que ele falasse com a senhora? Até gostava. Não é muito para fazer e queríamos que ele olhasse por nós. E acha que é o Presidente da República que compete isso? Sempre resolve qualquer coisa, que nós é que não resolvemos nada. Só com estas visitas é que o Conselho de Melgaço é portanto lembrado, talvez. Porque às vezes é muito esquecido. E gostaríamos porque se lembrasse também do peso. Não é só Melgaço em cima, é também essa linha do peso. O que resolve a situação é o Governo. Ele pode auxiliar a resolver a situação, mas o Governo é que resolve a situação, não é ele. Pode dar um jeitinho? Pode dar um jeitinho, pois evidentemente, sabe como é. O Cristo faz milagres, mas os santos também podem fazer um bocadinho de milagres, na verdade. O que é que está à espera que ele faça pela sua terra? Que faça? Muitas coisas. Tais como? Coisas. Mas ainda há agora o supermercado, é por a presença dele. Foi com este espírito que a população de Melgaço se concentrou no Largo da Câmara desde de manhã, à espera do Presidente da República. Houve foguetes, música, beijinhos, flores e apertos. Nação Solene, Hermenegilo de Solheiro, que foi presidente da Câmara de Melgaço há 60 anos, olhava complacentemente para o neto, que preside agora os destinos da autarquia. Rui Solheiro falou de Melgaço, do que mudou nestes anos, do esforço que tem sido feito, no turismo, no vinho, na atividade termal. E disse do que falta fazer, sobretudo boas estradas. Disse ainda que Melgaço é o conselho que mais paga per capita imposto de capitais, pelo que o Estado aqui deveria investir mais. Mário Soares, que voltou aqui pela segunda vez, teve palavras de apreço por Melgaço e por seu presidente, com quem visitou depois as obras de recuperação e aproveitamento do centro histórico. E nas muralhas do Belíssimo Castelo, destruiu simbolicamente o cimento, que muitas vezes, de uma forma criminosa, esconde património deixado para os nossos antepassados. Depois, a passagem ao novo mercado, hoje inaugurada por aceito, com bênção e tudo. Mário Soares passeou-se entre as vendedeiras. Estamos muito contentes. Boas alfaces. Alhos, repolhos, cenouras, árvores. Depois de uma volta de helicóptero sobre o Parque da Peneda Xerês, foi a visita às Termas do Peso, pertença do Rei das Águas, que guiou Mário Soares pelas instalações agora recuperadas. Queixou-se de falta de apoios para levar a cabo o que prometeu fazer, construir um hotel. Mas Mário Soares, lembrando que não tem uma varinha de condão, optou por falar da excelência das águas e da atividade termal, de que disse ser um incondicional entusiasta.